Olá, um grande abraço. Plantão da Educação, número 3, na segunda-feira. Nós estivemos no Palácio da Abolição, na PGE e agora na Secretaria de Educação. Estivemos em audiência com a coordenadora do setor jurídico da Seduc, a advogada Thalita Ferreira. E no encontro nós conseguimos a informação, junto à Secretaria de Educação, Eliana Estrela, de que o projeto, o PL para a liberação de cursos, mestrado, doutorado, os nossos professores estão aguardados, foi assinado hoje, boa notícia, já foi assinado pelo governador Camilo Santana e estará sendo enviado para a Assembleia Legislativa. Então, nosso plantão e nosso acompanhamento será agora na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Amanhã mesmo estaremos por lá para ver se incluímos já na pauta para a votação desse importante projeto que é a liberação para os cursos de mestrado e doutorado. Sobre o T4, a convocação do SEM, nós estivemos também conversando com a secretária, a coordenadora jurídica Thalita Ferreira, que é da Seduc. O projeto está na PGE e amanhã ficou acordado que a Seduc, através da nossa coordenadora jurídica Thalita Ferreira, advogada da Seduc, irá para acelerar a liberação por parte da PGE para a publicação, da convocação dos 100 professores, ainda do T4, para a publicação e, posteriormente, nomeação e efetivação dessa grande conquista. Então, estivemos muito atentos ainda. E a questão das ampliações estão na Casa Civil. Nós reforçamos aqui e vamos cobrar da Casa Civil que acelere também a publicação das ampliações definitivas, que ainda não saíram. Então, o Plantão da Educação fez toda a parte, esteve cobrando a questão do piso lá, o projeto de reajuste lá, na Procuradoria Geral do Estado, para o envio para a Casa Civil, posterior para a Assembleia Legislativa. que tivemos na abolição, para cobrar, entregar um ofício, para pedir ao governador que fizesse uma reflexão sobre a autonomia das escolas em relação à próxima semana. Nós estamos solicitando ao governador que reflita e garanta a facultatividade nesse período dedicado ao Carnaval, mas nós entendemos que já estava dentro do calendário escolar e nós necessitamos realmente desse descanso, dentro das famílias, sem aglomeração, respeitando o calendário escolar. Então, cumprimos todas essas tarefas, ampliação, T4, liberação de curto, reajuste e a questão do feriado do Carnaval, que nós entendemos importante. Então, o Plantão da Educação, terminando aqui na Secretaria da Educação, liberação, PL da liberação assinada pelo governador Camila Sultana, T4 na PGE, sei lá, amanhã, agilizado pela própria Secretaria da Educação, ampliação definitiva, estamos cobrando a Casa Civil e reajuste, fomos lá e o procurador Rafael também dará agilidade ao projeto de reajuste para ser enquimeado para a Assembleia Legislativa. Todos os dias, toda hora, é hora do Plantão da Educação. Grande abraço, segunda-feira começando e a nossa luta continuando.